Porque a pessoa... Entra no desespero. Isso daí da carteira. Já vamos tocar num assunto aqui que é uma empresa muito falada. Não, eu já até sei o que é. É tipo torcida organizada. Nossa. Aliás, hoje... Se falar mal, apanha. Hoje, jogo, São Paulo e Palmeiras, eu não esqueci. Eu sou palmeirense, certo? André São Paulino. Nós vamos ver quem vai ganhar. Você torce pra que time, Renato? Corinthians. Então você já não tá nem na aposta, Renato. Quando a gente postar esse vídeo, já vamos saber quem ganhou a aposta. Quem hoje, se Palmeiras ganhar 10 ações pra mim, eu vou escolher da sua carteira. Eu já sei sua queridinha. E você escolhe 10 ações da minha. Porque a nossa aposta é... Promessa é dada, hein? Promessa falada é feita. Uma ação, Oi. Essa ação, se você falar mal, parece ou bem, que a gente faz estudos, a gente traz fatos. Parece que você tá falando mal, é que é nem política. Não dá pra falar. O que você acha? Porque hoje a Oi tá, se eu não me engano, tá um real, né? Caiu 40% Não chegou a 0,1% mais pontual. A Oi, vale a pena? Você acha que assim, não, hoje, Carol, eu compraria ou não, de repente? E qual o preço-alvo, na sua visão? Tá, assim, nos estudos que a gente fez lá, a gente achava que o Oi poderia valer algo entre 3 e 3,50. Então teria a possibilidade de valer 3 vezes mais, né? Eu acho assim, a gente acompanhou muito bem de perto o case, olhando pra trás, talvez haveria um exagero em relação ao que realmente devia acontecer. Me estranhou um pouco o que aconteceu com a empresa, né? Então, olhando os fundamentos da empresa, me parecia que os fundamentos estavam andando bem, né? E o preço da ação não estava refletindo os fundamentos. Geralmente, quando isso acontece, você fala, bom, tem uma oportunidade aqui, né? Mas me surpreendeu, ainda mesmo assim, me surpreendeu muito como essas duas coisas andaram meio, num passeio meio aleatório, assim, sabe? Notícia boa, o mercado reagiu mal, as coisas vieram melhorando, o resultado veio melhorando, e a ação parece que não se comporta da mesma maneira. Quando isso acontece, e eu vou acompanhando, né, para e passo uma coisa e outra, quando os fundamentos estão andando a favor e o preço da ação parece não refletir absolutamente nada, eu pelo menos paro de comprar. Então, eu comprei lá atrás, eu cheguei a comprar na crise muito bem, depois cheguei a comprar lá acima de 1,30, 1,40. Quando eu vejo que as coisas estão andando meio fora do que eu imaginava, eu não compro mais, eu espero as coisas... Deixou em quarentena. Então, assim, eu tinha uma posição que sempre foi pequena, e a minha carteira andou muito bem, e essa posição ficou ainda mais pequena, então, porque eu não comprei mais. Eu acho que, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que... comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, pode ser um negócio meio perigoso. Ah, concordo. De você, sabe assim, você tinha 5%, aí caiu para 4%, porque a ação desvalorizou. Aí você foi para 5%, aí caiu para 4%, você comprou mais. Aí você vai comprando para baixo, assim, isso gera um prejuízo para a carteira gigantesca. Você vai aumentando o rombo, né? É, você vai aumentando o rombo. Então, assim, como as ações andaram muito diferente do que eu imaginava com os fundamentos, eu deixei de lado, estar lá e, assim, até que eu não veja que tem alguma, um price action diferente, eu não vou fazer muita coisa. As pessoas também acham que, assim, de novo, eu acho que o portfólio bem feito também tem a ver com isso, com você avaliar que eventualmente você pode estar errado. Sim, com certeza. Então, não se afundar, né? Na lama. Por que o pessoal gosta tanto da Oi, Renato? Ah, mas é porque as pessoas, por que as pessoas gostam tanto da Oi? Eu acho que é porque é uma coisa relativamente fácil de entender o que faz. Todo mundo, todo mundo acha que tem opinião sobre Petrobras. Sim. Por quê? E são diferentes, né? Você pergunta a uma pessoa, chega um amigo seu e fala assim, pô, a Petrobras caiu 30%, você não acha que é uma boa oportunidade? Eu falo assim, eu não sei, eu trabalho no mercado financeiro, mas eu não sei. E por que você acha que você sabe? Exatamente. Você sabe quanto que é o faturamento da Petrobras? Não. Você sabe que é o presidente da Petrobras? Exatamente. Você sabe quanto que é a margem líquida do EBITDA da Petrobras? Então, por que você acha que você tem opinião sobre Petrobras? Você sabe quanto está o barril do petróleo? Você acha que dentro dos 4 milhões de investidores na Bolsa, mais os investidores institucionais, mais os investidores do mundo inteiro, você acha que você tem algum diferencial do que o mercado não está vendo? Exatamente. Então, eu acho que o Oi tem um pouco disso, das pessoas acharem que tem opinião sobre tudo, principalmente das ações mais conhecidas da Bolsa. acho que tem uma questão aí de CPN Stock, acho que o pessoal gosta de comprar centavos, ou ações muito baratas e tal também. Que pode ficar mais barata, né? A gente sempre fala sobre isso, né, André? É, e acho que é um pouco isso. Você acha que o CAD pode atrapalhar essa venda para o consórcio TIM, Claro e Vivo? No final do ano, o CAD vai dar o aval, né? Vende ou não vende? O CAD está avaliando. Para quem está escutando a gente aqui, é a questão da livre concorrência. O CAD avalia, né? Porque a Oi vai passar toda a base de clientes para esse consórcio, Claro e o TIM e Vivo, e a preocupação é da concorrência, né? Se isso pode atrapalhar o mercado. Se vender, a Oi pode diminuir a dívida. Mas a grande pergunta do mercado é, será que o CAD pode atrapalhar? Porque se atrapalhar, as ações de Oi vão derreter, né? Sim. Você tem algum... É, sinceramente, eu não sei. Eu acho que, aliás, talvez esse seja um dos maiores erros das pessoas. É assim, eu vejo que muito do caso de investimento, você perguntar para uma pessoa, qual que é o teu caso de investimento sobre Oi? A pessoa vai falar, ah, eu acho que com a aprovação do CAD, a empresa vai diminuir muito a dívida e eu acho que vai aprovar. Mas baseado no que você acredita? Então, se a pessoa põe várias premissas no caso de investimento dela, que ela dá como certo e quando isso não acontece, ela não sabe o que fazer. Sim.